...que era o seu salário que já era. A onda branca que desova sua grana de maneira franca. E quando ouvirem alguém matando cachorro a grito, subiu o preço do palmito. Mas que cachorrinhozinho sem vergonha! Rádio Cruzeiro, a única que cobra do seu auditório um empréstimo compulsório. E atenção, atenção, quando ouvirem, quando você se requebrar, caia por cima de mim, subiu o preço do amendoim. Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Curiosidade econômica. Você sabia que pelo preço atual de um giló, antigamente se comprava calça, colete e paletó? E quando ouvirem tá sim de mulher nua, subiu o preço da carne crua. Tá sim de mulher nua, 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 tá sim de mulher nua. Rádio Cruzeiro, a emissora, carinho que só tem locutor bonitinho. Tão bonitinho? Tá lindinho, tá lindinho, tá lindinho, tá lindinho. E atenção, atenção, quando o índio fizer glu, 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 subiu o preço do angu. Glu, 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 glu. Mas o índiozinho também é. Glu, glu, glu. Curiosidade econômica. Sabia você que pelo preço atual de qualquer coisa, em 1950 você comprava muito mais coisa? E atenção, atenção, quando ouvirem, vossa excelência permite uma parte, o custo de vida vai lhe provocar um infarte. Vossa excelência permite uma parte. 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 Rádio Cruzeiro, a única emissora capaz de explicar como é que você fica com uma mão na frente e outra atrás. E atenção, atenção, quando começar o tiroteio, o seu aumento já veio. Como o tiroteio acabou, o seu salário não aumentou. Boa nota. Boa nota. Boa nota. Boa nota.